Quando eu cheguei, que eu sentei ali, o Espírito de Deus disse Tenho novidade pra derramar essa manhã Profeta, tenta tirar o agudo do meu microfone Coloca mais agudo e médio agudo Pastor Zival, a conversa de Deus e Moisés Deus, eu já te vi na sarça ardente Deus, também te vi no vento Deus, eu já te vi na coluna de fogo Oh glória, Deus, também te vi na nuvem E daí Moisés, mas hoje eu vim aqui Pra quem meu filho? Pra dizer pra ti Pode falar Eu não saio daqui sem ver tua glória O teu povo até pegou E piseu de ouro até fizeram Mas eu não saio daqui sem ver Levanta a mão e grita Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Filho, tu se posiciona Aonde? Na venta daquela rocha Tô indo pra lá Já, já eu vou passar E tu me vê de costas Eu não quero ver as costas Eu quero ver teu rosto A minha face você não vai morrer Por quê? Se ver você tem que morrer Mas minha glória vai esplandecer A tua face Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Na tua saúde eu derramo glória Na tua casa eu derramo glória Na tua família eu derramo glória Recebe agora a minha glória Na pregação eu derramo glória No circo de oração eu derramo glória Nos meus obreiros eu derramo glória A minha casa está cheia de glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória A minha glória fez o mar se abrir A minha glória fez o muro cair A minha glória acompanhou o meu corpo A minha glória fez meu fugir A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora A minha glória te sustenta agora A minha glória faz o chão perder A minha glória faz o morto MD A minha glória faz o inferno abalhar Esse aqui foi para me apresentar Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Quando a minha glória passar Aquela macumbeira eu vou envergonhar Porque essa macumba eu vou quebrar Eu vou te levantar Eu vou te restaurar Receba, 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 receba Receba, receba, receba Receba de Deus aí Receba de Deus aí A minha glória fez não fugir A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora A minha glória te sustenta agora Receba a minha glória Receba a glória dele Receba a glória dele Se eu fosse você eu levantava a mão e dava glória pra ele A paz do Senhor Jesus Povo de Deus Estamos aqui diretamente do pavilhão do Parque da Cidade No 35º Congresso da Almadebe 2018 E pra nós é uma alegria imensa Poder estar com essa dupla abençoada Cheia de Deus A Alisson e Neide Queria que vocês pudessem estar transmitindo O que vocês sentiram em estar ministrando No Congresso da Almadebe 2018 Com esse tema valores inegociáveis Que é um tema muito propício Para os dias de hoje Rapaz Valores inegociáveis Nós temos que viver como Daniel, Sadraque e Mezaca Bede Negro viveram Estavam na Babilônia Porém a Babilônia não estava neles Nós temos que entender que nós estamos no mundo Mas nós não somos no mundo A Bíblia diz Vós sois pelegrinos na terra Pelegrinos são viajantes Então você não pode se misturar com as coisas daqui Porque daqui a pouco Jesus vem E nós vamos subir E se você não estiver preparado Você fica Glória a Deus Neide, eu gostaria também Que você pudesse estar Deixando uma mensagem Pra aqueles jovens Que ainda não conhecem o Congresso da Almadebe Pra eles poderem estar vindo Como é o Congresso Poder estar transmitindo um pouquinho disso pra eles Valores Valores Tem que ser inegociáveis Porque O que Deus te deu Não está à venda O que Deus te deu Não são Permaneça com ela Gente O Congresso é maravilhoso Quem ainda não veio Ainda tem a noite Vem pra cá Tô rouca Acabou a voz Desabençoe Agora pra deixar com gostinho de quero mais pra vocês Mesmo rouca Eu quero que eles deixem uma palinha pra vocês aí O que tu queres que eu seja pra você Tô passando aqui Pra curar você Faça como uma mulher Do fluxo de sangue Aproveita o momento Tô passando, tô passando Avisa para o câncer Que eu estou chegando Avisa para o traficante Que eu estou entrando Avisa para o fofoqueiro Que eu tô trabalhando Avisa para o macumbeiro Tá passando, tá passando Tá passando aqui Valeu Glória a Deus Valores inegociáveis Essa dupla abençoada Não negocia os seus valores Almadebe também não Deus abençoe Viu 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 Abertura